Tavara Cadê a cachorrinha Tavara? Cadê a cachorrinha? Foi passear, foi dar um passeio aí Tá valendo Saiu, ficou uma semana Viu daí? 3, 4, 2 Tirei um dia só pro coração Longe das paixonas Já não sinto nada Tirei um tempo em fim Da sua vida pra mim Pra sentir chorar Na beira da estrada Vou buscar aquele beijo E o que mais Vou me assinar Vou dar asas ao desejo Além dessa esquina Vou dar asas ao desejo Além dessa esquina Te entender Um tempo só pra esquecer Um tempo só pra esquecer Longe desse caos Já não deixo de nada Tavara Direito Um dia só pra ser feliz Perto de alguém Tava namorada Porta amante Os escala-se Agora lá Usar a você Explora-se É mudarás e exaltecer Além dessa esquina 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 É mudarás e exaltecer É mudarás e exaltecer É mudarás e exaltecer Além dessa esquina É mudarás e exaltecer Além dessa esquina É mudarás e exaltecer É mudarás e exaltecer